Pois é, eu assisti Os Vingadores, né? Esse filme começa como se fosse o final do outro filme, né? Que é quando o Thanos faz assim Eu sou inevitável e todo mundo vira poeira O Thanos tinha eliminado metade das criaturas vivas da Terra Qual? Pessoas ruins? Gente lavadas? Não Gente aleatória Começaram a sumir, virar poeira e ir saindo assim Eu imagino que deveria ser um trauma Imagino que todo mundo pelo mundo fazia desempenho em suas funções Do nada algumas pessoas começam a sumir Algumas iam ficar muito doido porque, tipo, ia ver uma pessoa sumindo E pra outras ia dar muito certo Imagina, tu tá num negócio de mágica Aí o cara vai Oi! Vou fazer a mulher cortar ele no meio O cara tá cortando a mulher no meio aqui E o pessoal na plateia Caralho, bicho! O moleque veio impressionante, viu? Porra, ele trouxe uma nova atualização pro número que é antigo A gente achou que era só serrar a mulher no meio como era antigamente E de repente a pessoa começou a farelar Sumiu, o cara pegou a gente de surpresa, velho Ele impressionou, velho Diga aí, Josiane Josiane? Ei, moço, subiu a mulher aqui também, aqui, ó Corra aqui de volta Tava na igreja o pastor pregando Porque em nome de Jesus Nós viramos Fora nova, Jerusalém O cara começa a farelar Cheguei em casa Como é que foi o culto? Rapaz, o homem é ungido, viu? Terminou o culto Foi direto pro céu Olha lá o gavião arqueiro, né? Ensinando as roupas à filha dele A tirar a arca flecha Ele dá uma meia voltinha Quando volta, cadê a menina? Só os farelos sumindo Aí o homem agoniou, meu amigo Tu é doido? Esse homem sai doido Atrás dessa menina Procurando e gritando e chorando E ele correndo atrás dessa menina E eu aproveitando pra comer, né? Porque a cena era de dia Eu aproveito cena de dia Em filme pra ver O que é que eu tô comendo no cinema Porque fica tudo escuro, sabe? Acaba com aquele óculos E aí não vê nada Aí ela enfia na mão Dentro do refrigerante Bebe a pipoca, entendeu? Tipo, tudo errado Aí quando fica uma cena de dia Que ela meia tudo Eu fico, tá bom Aqui tá a pipoca Aqui dá o refrigerante Aqui tá o chocolate que eu botei Aqui tá a água, né? Aí fica escuro de novo Eu já sei onde é que tá Aí tudo bem Eu sou assim com filme Eu tenho uns hacksinho As cominhas, né? Que é a organização Cena de mergulho Toda cena de mergulho Eu paro de respirar junto Pra ver se eu ia aguentar também Fazer a mesma coisa Que a pessoa do filme Tava aguentando Quarta ou duas vezes Eu constato que eu ia morrer mesmo Bem rápido até Porta pro universo Tony Stark Mago véio Pobre Jogando travinha Com a filha do Thanos A nébula, né? Azul Aquela família é uma paleta de maquiagem, né? O Thanos é roxo A nébula é azul A Gamora é verde E o Tony Stark brincando, né? Com ela Porque eles estavam perdidos no espaço Porque o que aconteceu Foi que a nave parou de funcionar E eles ficaram lá pelo espaço Perdendo, vagando Por isso que o Tony Stark Tá mago ré daquele jeito E jogando com a nébula, cara Igual quando a gente vai no churrasco Só que a única pessoa Que tem no churrasco Pra gente se enturmar E conversar A única pessoa que a gente conhece É um pau no cu da escola Essas festas de encontro de família Só véio Um monte de véio E tu olha lá Olha o pau no cu Só É, pau no cu Olha o pau no cu lá longe É, é Aí vocês passam o churrasco Todinho conversando Eu volto pra escola Amigo do pau no cu O discópio Que o pau no cu Nem era tão pau no cu assim Aí tu volta pra escola Amigo do cara Não apanha mais Andourada vagando no espaço Tá ele e ela Ela não come Não ri Não faz nada Então não gasta nem energia Ele mago véio Tá acabando as baterias Na roupa dele E adivinha quem chega Pra salvar eles Capitão Marvel Que que a Capitão Marvel faz? Pega os dois E leva pra terra? Não Ela leva A nave No braço Pra terra E traz com quem tá trazendo Uma sacola de supermercado Assim da senhora Aparece o Capitão América Lindo demais Meu Deus Barba feita Parece que de um filme pro outro Ele achou um barbeador Ou em algum lugar aí Tá todo mundo rodando lá Dizendo o que que aconteceu O Tony Stark dá uma assurtada, cara Se eu não falei Eu disse Que esse negócio de universo exposto Não ia dar certo Mas ninguém me escuta O Capitão América vai falar alguma coisa E ele Calma, quer que eu perco também Pum Ah, caralhão E eles fazendo a varredura no universo Pra saber onde é que tá o Thanos E nada de achar Aí a filha do Thanos diz assim Eu sei onde encontrar ele A Nébula Ela sempre fala sussurrando Se ela for gritar Ela vai fazer assim, ó Aí o Capitão América fala assim, ó Então vamos pegar esse E foi ela da puta Zangado Que o Capitão América não xinga Ele quase fala assim Vamos pegar esse bobãozão Bobalhão Aí eles vão no planeta Que tá o Thanos A Capitã Marvel já dá uma volta No planeta Pra saber que não tem ninguém Só tem o cara lá Sozinho Morando numa cabana O Thanos Oi se mora O Thanos Tá a cara do meu pai Tá xingando A blusa red de políticos Fazendo um negocinho Na dele Já vem um com poder na cara Outro num braço Minha caça, um vagabundo Outro no outro braço Minha caça Você não vai botar uma rica Ele vai Outro no pescoço Ah meu filho Agora aqui meu filho Aqui sai mais não Ah meu filho Ah não meu amigo Aqui não é assim não Você tá pensando o que? Aí segue a cena Aí o Thanos começa a falar Não já peguei as predas Já destruí Porque ela quase Correu não sei o que Era um poder Thor corta a cabeça do Thanos Do nada Surtou Chega rolou no chão Você pareceu um botijão de gás Aí meu amigo Tudo está perdido né Não tem mais pedra Não tem como voltar atrás Morreu todo mundo Fudeu foi tudo Corta o Capitão América Numa roda de terapia Todo mundo triste Morrendo de depressão O rato acidentalmente Estava passando na van Do homem formiga Que é tipo um negócio do tempo Também Máquina do tempo Que ele tinha feito né É a van do tempo Aí o rato aciona Sem querer Aí o homem formiga volta O carro do rato Tá acredito Vocês quando vêem Um rato quer matar Deixa o bichinho rapaz É o reino animal Se ajudando né Não um rato ajudando a formiga Ele tinha passado pouco tempo Lá dentro Mas fora passou tipo Cinco anos Tá ligado E aí ele voltou E não sabia de nada Não sabia o que tinha acontecido Lá de fora Correu pra olhar A data das cores Meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Correu pra casa dele A filha dele Já estava com vinte e tantos anos O homem começa a chorar Meu Deus Eu pensei que era de tristeza Mas era de felicidade Porque tinha assaltado A adolescência da menina E não precisava mais Passar por tudo aquilo Cara amei Enfim Cinco anos se passaram E nada aconteceu Cara Todo mundo lá na dele Chega o homem formiga Dizendo rapaz Se atará Na partículas quânticas Mundo quântico Você sabe Vamos no mundo quântico E a galera é isso Cara Temos que construir Esse negócio Que a gente volta No tempo Mexe nas pedras Antes do Thanos Pra poder as coisas Não acontecerem Vamos contar pro homem de ferro Chega lá O homem de ferro Já tem menino Família Caso na interior Tá curtindo Curtindo a vida dele Tranquilo Tu até é feliz de novo Tu é doido Tu vê o homem de ferro Feliz Numa casa no campo Com a família dele Chega Os ovos Chega a latejar Com vontade de morar No campo Com a família Aí eles vão atrás do Hulk Que tá um youtuber Praticamente Tá um blogueiro Ele ficou grandão mesmo Assumiu Vai ficar assim Cozangado de rasgar roupa Tô de rasgar roupa Não Vou ficar assim mesmo Que é melhor Todo mundo vivendo suas vidas Sabe Tá todo mundo já Cinco anos já Se passar Aí o Tony Stark Tá todo tempo lá Com a cabeça dele Pensando 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 Meu Deus O que é que vai fazer Como é que vamos ser Quando pensa que não Pá Ele tem o estalo Aí da legência Do Tony Stark Aí o Hulk A Romanoff O Homem-Formiga E o Capitão América Constrói aquela van lá Pra poder voltar no tempo Só que não dá certo Porque os homens Não tão achando O lugar certo Que eles tem que ir Entendeu Só que aí chega o Tony Stark O que estava faltando O que estava faltando É o GPS da máquina do tempo Pra ele poder chegar Na máquina do tempo E ir lá Saber por onde vai Eu acho que é isso Aí eles já descobrem Que dá pra ir todo mundo Mas faz umas roupas especiais Nós vamos lá no passado E aí a gente pega as predas E aí dá tudo certo Beleza Então o que tem que acontecer O Hulk vai lá na casa do Thor Vou chamar o Thor Porque o Thor Depois que cortou a cabeça do Thanos Virou Entrou na dele O Hulk vai lá na casa do Thor O Thor tá um alambique Morrendo de depressão Não pode ouvir a palavra Thanos Que endóida Falou rapaz E o Thanos E ele Não foi eu que matei Ele não foi eu porra Quem foi que matou Não foi eu que matei o Thanos Cara Outro cara sobrou Que essa fila da puta Cara Tudo no mundo É você se penhar Entendeu Se tu pegar e matar Eu cheguei lá O cara ficava conversando Tá ligado Porra Daquele machado Na cabeça Daquele fila da puta Matei E se tiver outro Thanos Eu vou matar de novo Ô putarino O Gavião Arqueta Lá na China Matando o povo O homem perdeu a família Indoidou Foi matando gente Foi matando 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 Até que chegou na China O cara não quer voltar Ele tá triste Mas os cara Traz o cara Pra todo mundo participar Dessa viagem no tempo Pra conseguir fazer essas coisas Sabe Pegar os cristais As pedras Aí começa aquela discussão E por que não matar O Thanos bebê Não dá pra matar O Thanos bebê Gente Lógico que não dá Pra matar o Thanos bebê Crueldade Seja que bebê for A pessoa matar o bebê Volta pra antes disso E mata o pai dele Nem precisa matar Cortou O Gavião se habilita Tá Eu vou testar então Pra ver se eu consigo ir Aonde eu quero E volto Beleza Aí ele volta Pra casa dele Vê lá as filhas dele Fica muito feliz E volta Gente Deu certo Olha Eu trouxe aqui na minha mão Uma coisa que estava lá no chão Vamos então Aí vai O Hulk A Nébula Capitão América O Homem Formiga Gavião Arqueiro Romanoff Guaxinim Guardião da Galacta Homem de Ferro Hulk Vai atrás daquela monge Lá do Doutor Estranho Sabe Aquela mulher assim Bem Pensando que ia ser fácil Pegar a pele da mulher A mulher dá só uma nele aqui Bem O homem fica em câmera lenta Aqui assim Ui Corpo dele voa lá Na casa do caralho O Thor Vai pra terra dele Com ansiedade Dando trabalho pro guaxinim Só um guaxinim Pra dar conselho pro Thor Só pode Encontra a mãe dele Uma conversa muito poética Ser ou não ser Mas mãe Eu deveria ser Quem eu sou Ou será que eu sou Aquilo que eu deveria não ser E ela Ser ou não ser Não importa o que é ser O importante É ser você Aí a nébula E aquele outro homem de ferro O James Eles vão pro planeta do Thanos E lá já começa a dar merda Porque dá merda na cabeça da nébula Que ela é de coisa De tecnológica Tipo o ciborgue E aí a outra nébula A que tá no tempo passado Começa a receber as mesmas informações Na cabeça dela aqui E o Thanos vendo tudo Olha aí Bicho A putaria rolando E eu aqui Cara Como é que pode aí A putaria aí Só que a outra nébula Nossa Eu digo a nossa O lado do bem Tá Porque nós somos do bem A nossa nébula Ela acorda E percebe quem eles viram Então meu Deus O Thanos já tá sabendo Gente Gente O papai já sabe Meu E ela já conhece o pai dela Falar Não vai me matar Não vai mandar todo mundo De novo Agora vai acabar Com os outros 50% da terra